Olá, olá, meu anjo lindo. Graças a Deus mais uma segunda-feira. Vamos fazer as previsões para esta semana, de segunda a domingo. Então, como é que foi a semana passada? Espero que bem. Fez o que eu lhe pedi? Fez o que eu lhe pedi? Muito bem, meu anjo lindo. Vamos então começar com o carneiro. Vamos lá ver esta semaninha como é que vai ser de segunda a domingo. Para carneirinho, vamos lá. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o anjinho protetor. Vamos ver qual é. Muito bem. Então, nós aqui na saúde vamos ter realização, as coisas vão correr bem, portanto, não se preocupe com a sua saúde, que a sua saúde está protegida. No amor temos realização, portanto, aproveita, as coisinhas vão. Bom, vai em frente com esse amor, então você não tem esse amor na sua vida. Vai em frente. Agora, nos dinheirinhos, olha, nos dinheirinhos vai ficar triste, vai ficar desapontado esta semana. Paciência. Olha, outras semanas melhores virão. Mas aqui no trabalho nós temos realização, nós temos aqui assim, portanto, o julgamento. Você vai ser julgado e vai receber coisas muito boas porque você merece. Já na família, muita atenção, muitas espadas. Esta semana você, olha, não abra a boca lá na família e que você, assim que abrir a boca, vão cair em cima de si, fique caladinho e reze. E agora vamos então para o resumo e ver qual é o anjo protetor desta semana para os carneirinhos. Temos o anjo, lá o Iá. Lá o Iá é o anjo louvado e protege a fama, o sucesso, pessoas influentes. Vai em frente. Você merece muito ser feliz e tem a proteção do anjinho muito, muito influente. Portanto, aproveite. Um beijinho muito grande para si, que é carneirinho. E o que é que eu lhe vou dizer? Se é a primeira vez que você entra em contato com o Centro Maria Helena, o que é que vai fazer? Vai ligar para esse número que vem a rodapé ou então mandar um e-mail para esse e-mail que vê também a rodapé, porque você, se é a primeira vez que entra em contato connosco, sabe uma coisa? Você tem direito à sua oração do seu anjo da guarda. É isso mesmo que vai ter direito. O seu anjinho da guarda é a oração. Portanto, eu estou à espera para você ligar para mim. Está combinado? Vamos então para a Tor agora. Vamos para a Tor e ver como é que vai ser esta semaninha. Tor, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e agora a conclusão disto tudo. Vamos ver qual é o anjinho que está a presidir esta semana a sua vida. Muito bem. Na saúde nós temos aqui alguma depressão. muita atenção. Se você está deprimido, vá todos os dias pelo menos cinco vezes por dia à sua janela, olhe para o céu, porque isso vai ajudar. E agradeça a Deus o que tem. Agradeça a Deus alguma coisa boa que você tenha. agradeça. Agradeça a Deus a vida. Agradeça a Deus a mudança. Agradeça a Deus a alegria. Mesmo que você não a tenha, agradeça, porque ela vem. Quanto mais agradecer, mais vai merecer. Nós merecemos as coisas na nossa vida em relação àquilo que agradecemos. Quem agradece e dá valor tem muito. Quem não agradece e não dá valor tem pouco. Quem se queixa vai ter mais daquilo que se queixa. Quem agradece vai ter mais daquilo que agradece. É assim que funciona o universo. É uma lei. E as leis são inalteráveis. Aprenda. Eu também aprendi. E agora vejo que é verdade, que a minha vida está muito diferente, porque eu agradeço muito mais do que agradecia quando era jovem. Muito bem. Agora aqui assim, nós temos no amor. No amor vai dar muito sensível. É natural que ando um bocadinho em baixo também. Mas pense sempre que as coisas vão melhorar. e agradeça também as melhoras, embora não as tenha já, porque elas vêm. No dinheiro temos aqui muitas ideias, que vão ser realizadas, mas não vejo dinheiro a entrar. E aqui no trabalho tem uma estrelinha. Portanto, aposto no seu trabalho, porque está protegida, tem uma proteção e luz. Na família temos aqui alguma sensibilidade, carinho, amizade. Portanto, vai receber... Como é que eu vou dizer? Vai receber expressões de carinho por parte da sua família. E o anjinho que está a presidir esta semana, você precisa de ajuda. Você vê que na saúde está um bocado em baixo. No amor está um bocado em baixo. Qual é o anjinho que lhe saiu? O anjinho da ajuda, meu anjo lindo. Ajuda na evolução, no esforço e na dedicação. Portanto, esta semana você vai ter uma ajuda muito importante na sua vida. A ajuda do anjo da guarda é a ajuda de alguns elementos da sua família. Vão vir ajudas de lados que você nem calculava. Portanto, o seu anjo da ajuda está sempre consigo. Um beijinho muito grande. Já sabe o que é que eu me vou pedir. Faça gosto e partilhe. Porque quanto mais partilhar, mais bênçãos Deus lhe vai dar. E ligue para o centro de Maria Helena e peça-se a primeira vez que você entre em contacto connosco. Todas as pessoas que seja a primeira vez que entre em contacto connosco, vão receber uma oração do seu anjo da guarda do seu signo. Portanto, faça isso. Ligue para o número que está a passar em rodapé. Vamos então para Gémeos. Vamos ver como é que vai ser Gémeos esta semaninha. Bora lá. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o anjinho protetor da senana. Vamos ver então. Vamos ver. Aqui na saúde nós temos proteção, luz, temos realização. As coisas vão melhorar muito na sua saúde, com a graça de Deus. No amor também temos, está tudo bem. Temos aqui duas taças, compreensão. As coisas vão fluir muito bem. No dinheiro, ideias para realizar mais dinheiro. Vão fluir muito, se bem que não vejo dinheiro a entrar. E no trabalho também vai ter alguma realização no seu trabalho, uma energia que não será muita, mas vai ter alguma. Onde você está melhor realmente é na família. Na família está abençoada. Portanto, você tem duas bençãos muito grandes esta semana, que é na família e na saúde. Os seus dois bens maiores estão protegidos esta semana com dois arcanos maiores. E agora vamos então ver o anjinho. Eu disse-lhe aqui, portanto, já falei do trabalho. E agora vou lhe dizer qual é o anjinho que saiu. Sei o anjo do amor universal. E o anjo do amor universal, porque isto é uma hierarquia angelical, uma hierarquia completa, é o anjo do amor universal que diz assim, este anjo protege, faz com que você seja refletida e faz com que você saiba escolher muito bem as coisas esta semana. Seja o que for, você vai ter que decidir esta semana, vai estar protegida, vai escolher a coisa certa e vai refletir muito bem naquilo que quer. Portanto, está muito, muito protegida pelo anjo do amor universal, um anjo poderosíssimo. Muito bem. Então, já sabe o que é que eu lhe vou pedir? Você que é de gêmeos, vou pedir que faça gosto e partilhe, porque nós precisamos da sua partilha para crescermos. É através da sua partilha que nós vamos crescer mais, mais e mais, está bem? Portanto, se você gostou, quero que as outras pessoas também conheçam estas previsões. Passo para elas, partilhe, está bem? Vamos então agora, e se é a primeira vez que você está a entrar em contato connosco, clique para o Centro Maria Helena através do número que está em rodapé, porque você vai ter direito ao seu anjo da guarda do seu signo. Vai ter essa oração que eu vou lhe oferecer com muito gosto. Vamos então para caranguejo. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o anjo protetor da semana. Está aqui. Vamos lá então. Na saúde, vai ter muita energia, vai querer arrumar a casa, vai estar cheia de genica. Portanto, que Deus a conserve assim. Se tiver alguma doença, vai melhorar. No amor, estamos paradidos, mais ou menos. A coisa não anda nem desanda. Está tudo na mesma. No dinheiro também, ideias, mas sem dinheiro a entrar. Onde eu vejo movimento, realmente, é no trabalho. No trabalho temos movimento. Temos aqui o cavaleiro de copas, movimento, mas com sensibilidade, com amor ao trabalho. Depois, na família, temos realização. E agora vou lhe dizer qual é o anjo protetor desta semana. Saiu Deus protetor. E então este anjo protege contra pessoas, protege contra pessoas que lhe queiram mal. Protege as crianças e protege também uniões duradouras. Portanto, se você tem uma relação de amizade ou de amor com alguém, esta semana vai ser protegido. Portanto, este anjo faz com que as situações de amor sejam duradouras na sua vida. Estão protegidos. Pode avançar em relação aos amores e aos afetos, às amizades, que é uma coisa tão importante. Não é? Avance. Se é a primeira vez que você está em contacto com o Centro Maria Helena, já sabe que pode ligar para o número que está em rodapé, porque vai receber o anjinho do seu signo com a oração. Está bem? Liga então e peça. Vamos então para a leal. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o anjinho protetor desta semana. Na saúde temos realização. Portanto, estamos bem, graças a Deus. Também pior não vai ficar. No amor temos movimento, muito movimento. Portanto, as coisas já vão estar paradas no amor esta semana. Vão-se movimentar e muito. No dinheiro vamos ter aqui energia, vamos ter ideias para concretizar, para conseguir ganhar mais dinheiro. No trabalho vamos ter, pode ter algum desgosto, alguma decepção em relação ao trabalho. Muita atenção. Pode haver alguém que queira passar a perna para trás, puxar-lhe o tapete. Atenção, abra a pestana. E na família temos realização. E agora vou-lhe dizer um anjinho protetor desta semana. Saiu Deus Supremo. Esta semana vai-lhe trazer harmonia familiar sem grande esforço. Quer dizer, você vai ter sucesso sem grande esforço. Vai ter harmonia familiar sem grande esforço. Porque o Deus Supremo vai-lhe trazer isso. Porque você merece a recompensa dos seus esforços. Está protegida. Um beijinho muito grande para si, que é Leão. Já sabe o que é que eu lhe vou dizer? Se é a primeira vez que entre em contato com o Centro Maria Helena, ligue para nós, por esse número que está a passar em rodapé. Porque você vai ter direito ao seu anjo, da guarda do seu signo e da oração. Está combinado? Muito bem. Vamos então agora para o Virgem. Vamos ver como é que vai ser Virgem esta semana. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o anjinho protetor da semana. Vamos então. É assim. Estou a falar de Virgem. Virgem, muita atenção com a sua saúde esta semana. Podem acontecer coisas menos boas. Muita atenção. Alimente-se bem. Durma bem. Toma conta de si. Porque, como dizia a minha mãe, que a não se guarda não é bem guardada. Atenção. No amor também muita agitação, muita energia, muita coisa. Fique quietinha. Não falo que só vai dar discussão. No dinheiro temos movimentos. Portanto, movimentos, paixão, empenho. Vá para a frente. No trabalho temos realização. Portanto, temos uma carta aqui de realização. Nos trabalhos. Que bom. E na família. Temos aqui. Pode ser entradas de dinheiro. Ou seja, se tiver alguém que lhe deba dinheiro. Ou alguma coisa. Alguma herança. Alguma coisa relacionada com família. Vai entrar dinheiro na sua vida. E agora vou então dizer o anjo protetor desta semana. Saiu Deus que tudo vê. E esta carta do anjo royal. Que é o anjo royal que representa Deus que tudo vê. Traz sucesso merecido. E traz-lhe muito respeito das pessoas que o rodeiam. Portanto, se você vai ter sucesso esta semana. Em alguma coisa que você vai fazer. Porque você merece. O anjo protetor do sucesso está consigo. Avance. Um beijinho muito grande para si. Que é virgem. Já sabe se é a primeira vez que entra em contato connosco. Estou fome. Porque vai ter direito. Vai ter direito. A receber o seu anjinho da guarda. Com a sua oração. Está combinado? Muito bem. Então vá ali. Vamos então continuar com balança. Vamos ver como é que vai ser balança. Esta semaninha de segunda a domingo. Vamos lá ver então. Vamos ver. Saúde. Amor. Dinheiro. Trabalho. Trabalho. Família. E o anjinho protetor desta semana. Vamos lá ver. Vamos varalhar aqui os anjinhos. Para ver que anjinho é pisaio. Vamos lá ver então. O anjinho protetor desta semana. Muito bem. Então temos aqui. Estamos a falar de balança. Balança esta semana. Muito cuidado com a sua saúde. Pode andar deprimido. Alguma coisa pode não correr bem. Portanto, alimente-se bem. Então, por conta de si. Siga aos conselhos do seu médico. Preste muita atenção esta semana à sua saúde. Quem a avisa a sua amiga é. No amor temos uma estrelinha. Tem proteção e luz. Portanto, está ótima. No dinheiro temos aqui também algumas. Pode ter algumas decisões. As coisas podem não correr bem em relação ao dinheiro. No trabalho temos realização de ideias. Portanto, vá para a frente no trabalho. Não tenha medo. E na família também temos realização. Estamos bem, graças a Deus. Agora, vou lhe dizer qual é o anjinho protetor desta semana. É o anjo revelador. Portanto, é o anjo Ariel. E este anjo protege nas mudanças positivas e nos êxitos. Portanto, esta semana pode ter mudanças positivas e êxitos. Tenha fé. Vá em frente porque você vai vencer esta semana. Um beijinho muito, muito grande para si, que é balança. Já sabe-se nunca, se é a primeira vez que entre em contato com o Centro de Maria Helena, vai ter direito. Portanto, lide para o número que está em Corda P, que é o 210-929-040. Então, envia um e-mail para a amiga marielena, arroba marielena.pt. Vai ter direito ao seu anjo da guarda e vai ter direito à sua oraçãozinha do anjo da guarda. Está bem? Do seu signo. Vamos então agora para escorpiar. Vamos ver. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e aqui a proteçãozinha desta semana. Vamos lá ver qual é do anjo da guarda. Vamos então ver. Na saúde pode andar um bocadinho em baixo, as coisas podem não correr bem, pode andar choroso ou chorosa, uma certa decepção. Depois, no amor, temos aqui movimento. Pode não ser muito bom, mas há movimento no amor. Não vai ficar parado de maneira nenhuma. No dinheiro, temos realização. No trabalho, temos ideias. Cuidado. Cuidado com o trabalho, porque as espadas, muitas ideias. Pode haver confusão, discussões. Portanto, fique caladinha. E na família, são-se-lhe esta carta. Esta carta é a pior carta do baralho. É a carta que representa mais perigo no baralho. Portanto, muita atenção. Reze. Faça uma defumação na sua casa. Tome muito cuidado esta semana com a sua família, com a sua casa, porque esta carta não é das melhores. Portanto, esta carta é aquela que é considerada, quando sai assim sozinha, que é a pior carta do baralho. Pronto. E agora, vou-lhe dar a proteção desta semana. Saiu o anjo Vevaliá. E é o anjo dominador. Dá libertação, dá espírito de sacrifício e dá sucesso. Portanto, agarre-se ao seu anjinho da guarda, que é o anjo Vevaliá. E reze para o seu anjo da guarda, que lhe traga muita proteção. É um anjo dominador que domina as coisas negativas, que faça com que elas se afastem. Reze esta semana, porque você vai precisar. Está bem? Um beijinho muito grande para si, que é escorpião. Vou lhe dizer também, se é a primeira vez que está em contacto com o Centro Maria Helena, que liga para nós, porque nós vamos lhe enviar o seu anjinho da guarda com a sua oração para a proteger. Se eu fosse assim, ligava. Eu ligava. Pronto. Você vai me mexer nestas pedrinhas? Pois, nestas pedrinhas, uma tira tudo que é energia negativa e outra também limpa tudo. É isso que eu faço. Vamos então agora para Sagitário. Vamos ver como é que vai ser Sagitário nesta semana. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família. E agora a proteçãozinha, não é? Esta semana. Vamos ver. Estamos a falar de Sagitário. Sagitário, esta semana a saúde está bem. Recomenda-se, graças a Deus. No amor temos energias para avançarmos com a nossa relação. Vai em frente. No dinheiro, muito cuidado. Para o Centro pode ter uma decepção em relação a dinheiros. No trabalho, vai ter pouca energia para o trabalho, mas vai trabalhando. E na família, ideias cruzadas. Pode haver confusão. Pode haver discussão entre duas pessoas. Está bem? Atenção. E agora, a proteção desta semana saiu o anjo virtuoso. E é o anjo Ra-A-L. Dar sucesso nos estudos e nos trabalhos. Portanto, esta semana você tem um anjo virtuoso a tomar conta de si, que lhe dá sucesso nos trabalhos e no estudo. Portanto, boa sorte para si, que é Sagitário. Se é a primeira vez que está a entrar em contato com o Centro Maria Helena, já sabe, lide para o número que está em Ropapé. Ou mande um e-mail, porque você vai ter direito ao seu enjinho da guarda e a uma oração de proteção do seu enjo da guarda. Vamos, então, continuar com Capricórnio. Vamos ver como é que está Capricórnio esta semaninha. Bora lá. Vamos, então, ver. Vamos lá ver. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a proteçãozinha desta semana para si. Vamos ver, então. Na saúde, vai estar tão preocupada com dinheiro que nem vai querer saber da saúde, o que é um erro muito grande. Porque a saúde é o seu principal bem. Quando a gente tem saúde, do resto corre atrás. Sem saúde pode ter todo o dinheiro do mundo que não interessa nada. No amor, também ter cuidado, porque há muita energia. Pode dar discussão. Portanto, tenha calma. No dinheiro, temos aqui avanços. No trabalho, temos realização. Temos o mundo. Aposto que o seu trabalho vá em frente. E na família, muito cuidado. Nós temos aqui muitas espadas. Pode dar muita discussão. Portanto, esta semana, fico caladinho lá em família. Não aguento muitas ondas, porque só vai dar confusão. E o anjinho protetor é o anjo louvado. Que é o anjo lá, vá e há. É o anjo louvado. Que protege na fama, no sucesso, no sucesso político. As pessoas estão na política. Pessoas influentes. Portanto, esta semana, tem este anjo a protegê-lo. Aproveite, porque é um anjo que protege as pessoas influentes. Então, você vai ser o influente esta semana. E pode ser até que, em relação ao seu trabalho, tenha uma grande proteção. Está bem? Portanto, já sabe, falei para as pessoas de Capricórnio. Se é a primeira vez que entre em contato connosco, já sabe. Liga para o número que está em rodapé. E tem direito ao seu anjinho da guarda. E a sua oração que vai receber gratuitamente. Vamos então agora para Aquário. Vamos ver como é que está Aquário esta semaninha. Bora lá. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a proteção da semana. Aqui o anjinho. Muito bem. Olha, meu querido Aquariano. Nesta semana, a saúde está a proteção e luz. Que maravilha. Graças a Deus. No amor, podemos estar apaixonados. Podemos estarmos cheios de amor. No trabalho, temos realização. No trabalho, não. No dinheiro. Isto é o dinheiro. No dinheiro, temos realização. No trabalho, temos as coisas a andarem muito bem, com a graça de Deus. E na família, temos também as coisas mais ou menos equilibradas. Se você tiver cuidado, vai correr tudo bem. Portanto, não se ponha a ter grandes discussões, nem grandes conversas, que não vale a pena. Se você disser a sua verdade, calma e serenamente, vai correr bem. Se começar a querer discutir, vai haver discussão. Portanto, calma. E agora, eu vou lhe dar o anjinho protetor. Olha, saiu-lhe o anjo da cultura. É o anjo AAL. Protege a cultura. Portanto, protege pessoas sábias e é contra amigos influentes na sua vida. Portanto, é muito e muito importante que preste atenção. Você pode ter amigos influentes na sua vida, mas se é contra amigos influentes na sua vida, deve ter amigos que lhe influenciam negativamente. Preste atenção. No entanto, também quero dizer que se você tiver algum amigo influente e queira trabalhar, queira falar sobre o trabalho ou sobre alguma coisa, que as coisas também correm bem. Mas preste atenção que você tem amigos influentes que lhe querem bem e tem outros que não lhe querem tão bem assim. Há haver a prestação e peça a proteção deste anjo, que é o AAL. Já sabem, meu querido Aquarianos, se é a primeira vez que entre em contacto com o Centro Maria Helena, tem direito, esta semana, ao seu anjinho da guarda e uma oração de proteção. Está combinado? Ligue para nós para o 210-929-040 ou então envia um e-mail para amigamarilena.pt. Está combinado? Muito bem. Vamos então agora para o último símbolo do Zodiac. Vamos ver saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. E agora o anjinho protetor desta semana. Muito bem. Então estamos a falar de peixe. Peixe desta semana na sua saúde está bem, graças a Deus. No amor também, realizações, vá em frente. No dinheiro está maravilhoso, tem o sol. No seu trabalho tem Deus, que é a melhor carta do baralho. Eu acho que foi a melhor tiragem que eu tirei agora destes 12 signos. Tem Deus a protegê-lo. E na família temos procura, procura solidão. Portanto é assim, alguma coisa que está escondida na sua família, esta semana vai se revelar com a graça de Deus. Se você quer tanto saber, tanto saber, vai saber. Esta semana vai haver uma revelação importante na sua família. Uma revelação que vai mexer com muita gente. Está bem? E agora vou-lhe então dizer qual é o anjinho protetor desta semana. É o anjo da esperança. E chama-se Anael. É o anjo da esperança, protege contra perigos, viagens longas também. Portanto, só se fizer alguma viagem longa, só se tiver algum perigo esta semana, tem o anjo a Anael a protegê-la. E tem também Deus a protegê-la. Portanto, é uma semana abençoada. Um beijinho muito grande para si, que é de peixes. O que é que eu lhe vou dizer? Vou lhe dizer que faça gosto, partilhe. Porque nós somos a equipa do milhão. E eu acredito que quanto mais partilhar, mais bênçãos Deus lhe vai dar. E se é a primeira vez que entre em contacto com o Centro Maria Helena, já sabe, ligue para o 210-929-040 ou envie um e-mail para amigamarielena.pt Peça ao seu anjinho da guarda, que nós vamos lhe dar gratuitamente o seu anjinho da guarda, é a oferta da semana. O anjinho da guarda. Vamos lhe dar com uma oração muito, muito especial. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. Até para a semana, à mesma hora. Tchau. 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 Tchau.